Segunda etapa do Sebrake Park Brasil, segunda corrida Junior Cup, mas o vencedor é o mesmo, o Enzo Chimenez, como é que foi essa corrida e você andou muito aí, defendendo agora o campeonato líder isolado? É, consegui ganhar a segunda etapa, a terceira vitória seguida aqui na Ronda Junior Cup, eu já, eu tinha ganhado, eu já, minha quarta vitória, mas a terceira seguida, eu não consegui vir na sexta, mas, é, consegui fazer o classificatório, larguei em segundo, cheguei em primeiro, tô muito feliz com isso, e vamos pra próxima, que esse ano venha forte, e esse ano vou ser campeão, valeu! É isso, piloto, parabéns e te vejo na próxima etapa então, vai comemorar lá! Valeu, tamo junto! Pessoal, tô com o Miguel Garcia, P2 na corrida, foi disputada, né, você conseguiu manter o ritmo, e o que você mais gostou nessa corrida hoje? Disputei bastante, gostei bastante da corrida, é, muito legal, e é isso! É isso? Preparado pra próxima então, já tem a terceira etapa daqui uns dias, né, vai treinar bastante? Vamos treinar bastante, trabalhar bastante pra próxima etapa vir mais forte, buscar o lugar mais alto do pódio! Parabéns, piloto, então te vejo na próxima etapa! Falou! Valeu, é isso! Pessoal, tô com o Léo Marques, o ano passado entrevistei ele muitas vezes, ganhou várias corridas, mas agora de dezembro pra cá tá crescendo demais, tá ficando pesado pra moto, e como que foi dentro da pista aí? É, mérito do Enzinho, mas como que você não conseguiu acompanhar ali, a pista tava escorregadia, como é que foi? É, foi uma corrida bem difícil, né, não fui muito bem nos treinos classificatórios, fiquei em oitavo, larguei de oitavo, fiz uma corrida de recuperação, na segunda volta, eu tive um problema na minha moto, acabou quebrando o pedal de marcha, e aí eu tinha a vez que eu tinha que trocar a marcha com a mão, e isso me dificultou um pouquinho, o Enzinho tinha abrido, e aí eu e o Miguel veio buscando a cada volta, conseguimos chegar no Enzo, só caí no final, né, gordinho aqui, não deu, subi colado, mas de reta tomei, mas é isso, vamos se preparar pra próxima, quero agradecer meus patrocinadores, a GIV, Capacete Companhia, a The House, Eleven Care, 93 Telemetria, a todo mundo que me ajuda, que me apoia, sou muito grato a todos vocês, e é isso, parabéns a todos os pilotos. Tamo junto, piloto, te vejo na próxima então. Valeu! Tô com o nosso amigo piloto Gui Barão, evoluindo bastante desde o ano passado, né, teve quedas, e foi aprendendo, foi evoluindo, e hoje você conseguiu manter a concentração dentro da pista, um P4 com gostinho de vitória, né, porque você disputou com o P5 ali até o final, tentando buscar, como que foi essa corrida hoje? É, foi bem disputada, fiquei a corrida toda trocando posição, e tentei buscar o terceiro, foi em cima, cheguei perto, aí eu e o quinto trocamos posição, cheguei no terceiro, só que aí, infelizmente ele abriu, mas terminamos o P4. Parabéns, piloto, te vejo na próxima então, e parabéns pela evolução. Bora, até a próxima. Valeu! Pessoal, tô com o Gabriel Ferreira, P5 na corrida, mostra o troféu pra galera aí. Que corrida incrível, né, a pista escorregadia, e o que você fez de estratégia pra conseguir manter a moto no trilho ali, pra não escapar? Ah, a corrida foi muito boa, foi disputada com o Guilherme, tava escorregando, tava bastante molhada a pista, mas tentei buscar, mas os guris estavam andando demais, mas tô satisfeito com a primeira corrida, quinto colocado, né, e vamos pra cima nas próximas etapas. É isso, parabéns, te vejo na próxima então. Valeu! Valeu, mano!